E já já, Ponte Preta, aqui na tela da Band, Michael Leite não vem mais, o negócio melou com o Palmeiras. Quer uma Honda? Na Winner tem. Tem Fã 125KS, a moto mais vendida do Brasil em condições exclusivas. Promoção por tempo indeterminado, você dá uma entradinha de R$ 563,00, mais 48 vezes de R$ 209,00 fixas. Ou então à vista, R$ 5.632,00. Venha conhecer também a nova versão da CB300R, agora flex. Parcelas a partir de 60 vezes de R$ 272,52. Eu repito, parcelinhas de R$ 272,52. Só vai andar a pé quem quer, é ou não é? Zé! Zé! Em Campinas tem a Winner Honda, na Avenida Moreiras, 1560. O telefone é 3772-1677. Fale com o André, ou então com o El. Winner Honda Dream, na Avenida Moreiras, 1560. O telefone de lá é o 3273-1777. Fale com o Avelar ou Ricardo. Winner Honda, na Avenida Suassuna, 197, aquela enorme região do Ouro Verde. E o telefone de lá é o 3766-7470. E você vai falar com o Nivaldo, ou então com o Caio. Na Winner, todo dia, é dia de Honda. A Ponte Preta, vamos falar da macaca, agora, aqui na tela. Põe na tela! A Ponte Preta sofreu a primeira derrota fora de campo contra o Atlético Mineiro. Ontem a CBF anunciou o adiamento do jogo, inicialmente marcado para este domingo, às seis e meia da noite. Ainda não foi marcada uma nova data para a partida. Má notícia para os pontipretanos, que até agora não conseguiram se distanciar das últimas colocações no Brasileirão. Antes do campeonato começar, a expectativa era que o Nacional de 2013 fosse melhor do que o do ano passado, em que os alvinegros voltavam para a primeira divisão e tinham mais limitações financeiras. Na prática, depois de sete rodadas, o desempenho pontipretano é pior. O número de vitórias é o mesmo, dois. Mas, ano passado, os empates fizeram a pontuação chegar a nove, enquanto este ano, a macaca soma sete. A gente sabe das dificuldades, estamos tentando superar e estou vendo uma crescente a cada partida aí. Tenho certeza que a gente vai recuperar nossos objetivos. O entrosamento tem sido mesmo a principal dificuldade para a baraca, que ainda não tem outro volante fixo no meio campo. No último jogo, Paulo Roberto fez a função. Magal e Fernando também já atuaram pelo setor. Ali naquela posição, tem que ajudar outro na marcação, cobrindo outro. Mas a opção do treinador aí, ele está, eu acho que está com essa dúvida aí. Mas a gente vai fazer de tudo aí para suprir isso daí, tentar se adaptar mais fácil possível, mais rápido possível para ajudar a pontipreta. Situação bem diferente da vivida no ano passado, quando a parceria com o Renê Júnior rendeu bons frutos. No ano passado, com o Renê, eu já tinha jogado com o Renê em dois outros clubes, né? No Figueirense e no Mojimirim. A gente já se conhecia bastante, aí acabou dando liga. Aqui também tinha o Bruno, a gente entrosou bem ali, deu tudo certo. Tem horas que é bom mesmo olhar para o passado recente, para não deixar o desempenho cair ainda mais. No final do Brasileirão de 2012, o Sport, último time que foi rebaixado, teve 36% de aproveitamento. É claro que ainda faltam 31 rodadas e a Macaca nem está nas quatro últimas posições. Mas o aproveitamento da equipe é de apenas 33%. A gente é ciente de que está deixando a desejar um pouco, mas como eu venho falando, a equipe foi bem. Está no intuito aí de somar pontos, dentro e fora de casa. Então vamos continuar dando sequência aí, que eu tenho certeza que vai dar certo. Só para mais uma vez informar, né? A Ponte não jogará neste domingo. Tinha partida marcada contra o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro pediu para adiar esse jogo devido a Libertadores. Esse jogo ontem contra o Olímpia, perdeu lá de 2 a 0. E o próximo jogo está marcado para a quarta da semana que vem, em Belo Horizonte, no Mineirão. Então, o jogo foi adiado e provavelmente será realizado em agosto. Então, o próximo jogo da Ponte será quarta-feira da semana que vem, Copa do Brasil. Só que o Carpegiani já sinalizou que vai levar o time integralmente em reserva para enfrentar a equipe do Nacional em Manaus. O primeiro jogo em Campinas perdeu de 1 a 0 e agora terá que vencer por dois gols de diferença para conseguir a classificação. Então, fazer 1 a 0, a decisão vai para penalidades máximas. Mas falando a respeito da questão do Michael Leite, né? Melou o negócio e ele não vem mais. Nem ele, nem os outros jogadores que eram citados, né? O Wellington, o zagueiro e também o Thiago Real, meio campista. Por quê? Porque o Palmeiras, depois de quase tudo certo, ele ainda pediu que a Ponte Preta pagasse 3 meses de direitos de margem que estavam atrasados do Michael Leite. Só que essa conta não é da Ponte. Essa conta é do Palmeiras e a Ponte Preta, claro, acabou se recusando a pagar esse valor. Era um valor um pouco superior a 100 mil reais, a Ponte Preta não quis pagar, fechou o negócio, fechou as negociações, encerrou as negociações. Portanto, nenhum dos três daquele pacotão de reforços do Palmeiras vem. Nem o Michael Leite, nem o Thiago Real, nem o Wellington. E a Ponte Preta segue a procura de um zagueiro, de um meia e também de um segundo atacante, jogador de velocidade. Que saiba botar a bola para ele de preferência, né? O que o Michael Leite também não sabia, né? É, havia uma questão também com relação ao salário. O Michael Leite ganha 160 mil reais e a Ponte sinalizou com um teto de 80 mil. Pagaria somente 80 mil reais. Quer dizer, somente 80 mil. 80 mil. É um belo salário. 80 mil para o atacante que não sabe passar. Foi bom, né? Estou dizendo em tese, né? Em tese, em tese. O Palmeiras teria que pagar metade do salário do jogador. E o Palmeiras não quis pagar e ainda tentou empurrar nesse pacote aí mais o Thiago Real. E o Wellington, a Ponte não aceitou. Então, mas me parece que, além dessa questão aí, tem uma outra situação. Porque o Michael Leite teria sido negociado para o futebol do exterior e ele não conseguiu passar nos exames médicos lá. Talvez por isso a Ponte não tenha bancado também, aceitado pagar essa diferença. Porque para quem paga 80 mil reais de salário, você pagar aí 120, 130 mil de direito de imagem não está fora da realidade. Você pode parcelar, dividir isso em várias vezes. Eu acho que também não foi só essa questão aí do direito de imagem, não. Eu acho que tem mais alguma coisa aí, viu? É, o Bolatti também surgiu em formação. Está no Inter, né? Está encostado lá. Conhece o Bolatti ou não? Conheço, conheço. Bolante. É um jogador que eu gosto muito, Batista. Ele só é meio lento. Mas é um jogador de muita qualidade, de posse, de passe, de bola aérea. Jogador muito interessante. O problema é o excesso de estrangeiros, né? Que a Ponte também já tem três. O Bolatti seria o quarto estrangeiro na equipe da Ponte Preta. O Inter também tem esse problema. Liberou o Bolatti de graça para o Racing da Argentina. Ficou lá em prestação, disputou o campeonato argentino. No retorno agora, o Inter já tem quatro estrangeiros. Ele está contratando mais um. Não tem como ficar com o Mário Bolatti. E o Dátulo também deve ser liberado. Acho que é um jogador que pode ajudar muito a equipe da Ponte Preta, viu? Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já, já. Uma da tarde. Neto Lóquio, boca larga, vai falar. Aguarde só um minuto.